Você pintou como um sonho, eu fui atrás com tu Isso é coisa do amor, acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não, fugir do paraíso Você faz o que eu sou, caça e caçador E se um grande prazer rola pelo ar Brilhando como uma estrela Neve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Faça dia e noite e assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor, o destino dispor Joga armadilha Não há mistério na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Home ou mulher E se um grande prazer rola pelo ar Brilhando como uma estrela Neve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Faz dia e noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Eu te amo Estrela O amor não tem que ser uma história E se um grande prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Bele louco sem pressa de acabar O amor não tem que ser uma história A gente nem pensa na hora Já passa dia e noite assim O amor não tem que ser uma história O princípio meu e fim E aí, alô!